O governo do Timor-Leste no Nações Unidas celebra o aniversário do Nações Unidas para o programa Cuda Aiparapa. A comemoração do Nações Unidas reta a participação russa-corpo-diplomata-síria e Timor-Leste, inclui estudante-síria. E no discurso, coordenador residente do Nações Unidas e Timor-Leste, Rui Travedi-Hateten, Cuda Aiparapa, se suporta o ecossistema, nebe se ajuda a comunidade costeira-síria-síria-morais. Cuda Aiparapa, bot, ida e tahare simples teves. Maibi, nenek, nenek, se sai bot. Além de, suporta o ecossistema. Ecosistema Cuda Aiparapa, se ajuda a comunidade costeira-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria. Nem se gera rendimento, não reforça a segurança alimentar. Importante teves. Cuda Aiparapa foi a leção de Diak, mais Itacatak, se Itatau, matanba natureza. E esse ralo Diak, lutando planeta, terra, atu, sai fatin, nebe, nakonu, bot, morris, o ambiente, nebe, diak, non sustentável. No nome do secretário do Estado do Meio Ambiente, Demetro Amaral, esforço que a Aiparapa e a zona costeira-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria-síria. com a alteração climática. Eu sou o ministro de Negócios Estrangeiro na Cooperação, Adalziza Magno, Ateten, Agora, se não deram, o mundo toma, que é o problema de mudança climática, mas o mundo toma, que é o problema de mudança climática. Eu sou o ministro de Negócios Estrangeiro na Cooperação, Adalziza Magno, Atleta Magno, Atleta Magno, Atleta Magno, Atleta Magno, Atleta Magno, Atleta Magno. Eu sou o ministro de Negócios Estrangeiro na Cooperação, Adalziza Magno, Atleta Magno.